Bem-vindos ao Mágico da Paz Especial e no programa de hoje vamos falar sobre o Conan da Marvel E dessa vez eu trouxe as edições 10 e 11, que foram as últimas lançadas aqui no Brasil Lá nos Estados Unidos já está com uma nova série, essa aqui fecha a Conan the Barbarian Até as edições número 20, essa aqui foi a última Até a edição número 25, que é comemorativa do número 300 Se fosse somar todas as Conans, o Bárbaro, lá na Marvel E junto, só para juntar, acabei comprando na mesma compra Foi Conan a Batalha pela Coroa da Serpente Que não tem nada a ver com o que eu estava lendo até então do resto do Conan Então vou deixá-la para o final, porque é aquela coisa Não é tão ruim assim, mas é completamente dispensável Bem, as Conans número 10 e 11, elas vão trazer as edições 19 a 25 da Conan Bárbaro Lá dos Estados Unidos Isso aqui vai corresponder aos meses de maio até novembro de 2021 É porque elas também não estão sendo lançadas com uma periodicidade tão certinha nos Estados Unidos Então está meio bagunçado aqui no Brasil, então a gente nem sabe direito quando que vai sair Uma foi em outubro, outra foi em janeiro, para vocês terem ideia E agora com o final do Conan o Bárbaro, lá nos Estados Unidos, começou Se não me engano foi Conan o Rei Mas me corrijam aqui embaixo, quem souber exatamente É que é uma nova etapa do personagem que vai pular, na verdade Um bom... um bom... um bons anos de vida do Conan Aqui a imagem só para vocês terem ideia E isso aqui vai vir para o Brasil dando continuidade A Conan o Bárbaro mesmo, na mesma revista, né? Revista de 100 páginas, com 4 edições cada, que vai vir a cada 4 meses Até dá para fazer isso Bem, enfim... no episódio passado que eu falei dessa revista Eu falei da comemoração dos 50 anos do Conan E aqui a gente continua na comemoração do personagem Nas 50 anos do Conan na Marvel Embora tenha um belo do hiato de uns 15, 20 anos Mas ao atingir o número 300 Ela tem mais uma edição comemorativa E aí essa capa, por exemplo Somando as duas capas, a gente tem várias comemorações 50 anos do Conan na Marvel 60 anos da editora Panini no mundo E depois 20 anos da editora Panini no Brasil Então essas... e edição número 300 de Conan, o Bárbaro Tá quase aquelas propagandas de carro de Fórmula 1 Tem tanta propaganda colada no carro Que você já não consegue nem saber de que marca que é Enfim, edições 10 e 11 vão trazer praticamente dois arcos Um arco, de certa forma, que dá continuidade O que a gente estava acompanhando com o Jim Zubb, que é o roteirista Corey Smith nos desenhos Pelo menos o Corey Smith é o principal... Acho que ele está em todas como desenhista Esse arco é um arco mais interessante Embora não tenha... ela perde de longe do que a gente via no Conan Da Dark Horse, né? Que a Mythos está publicando Mas são historinhas até bacanas Melhores do que os primeiros números da revista do Conan Que era o Jason Aaron Que estava fazendo, que eu não curti muito não Já tem vídeo aqui no canal E aí vocês veem no vídeo quais foram os meus comentários Mas nesse caso, a gente vê uma continuidade ao que estava acontecendo antes Que o Jim Zubb já tinha pego E o Conan, ele tinha encontrado uma espada mágica Que era possuída por um demônio Fez ele matar um monte de gente E ele acabou caindo em Kintai Em Kitai Kitai é tipo a parte oriental desse universo da Era Iboriana Né? Desse continente Mas que mistura elementos tanto da China Quanto do Japão antigos Antigos e até os 1800 Basicamente a gente vai ter quase... Eu diria que não chega a 1800 Até Japão 1500 mais ou menos Aquelas batalhas de Sekigahara Antes de entrar a Era Tokugawa Lembra um pouco o tipo de situação política De vários clãs que existiam Com o imperador, embora o imperador que reinava tudo Isso aí ainda anterior Coitado do imperador no Japão Só reinou até 700 e pouco Depois ele só pastou na mão de Shoguns Depois na mão da República Mas enfim, a gente tem essa meio que construção política Que vai colocar o Conan indo de um lado para o outro Sendo preso, sendo considerado traidor De todos os lados possíveis Até que ele consegue fugir do... Desse grande continente que é cercado por uma grande muralha Né? Que do lado, pelo menos do lado onde tem terra Tem uma... pelo menos do lado onde tem terra Tem uma grande muralha Que teoricamente não daria para acessar A gente não sabe exatamente como que o Conan Acabeçou esse muro Nem ele mesmo sabe Mas foi graças à espada Aquela espada mágica Vermelha O dente da estrela da noite Enfim Nesse cenário Ele vai se deparar Primeiro ele é preso pelos imperiais Depois ele consegue fugir Com a ajuda de uma mulher Que existe toda uma relação Bastante machista Dos soldados com essa mulher Que era uma... Ela estava acompanhando o grupo Mas ela era uma estudiosa Uma pesquisadora Por assim dizer E aí no meio disso o Conan Acaba conquistando ela Não sexualmente Nada disso Mas ele acaba conquistando a amizade dessa mulher E consegue fugir Depois de uma certa situação Aí ele vai se aliar aos rebeldes A um grande líder rebelde Que está querendo libertar Todo o continente desse imperador malvado Que ele julga ser malvado Depois ele vai se aliar aos soldados Ou ao imperador Vai conhecer inclusive O imperador Então a gente vai ficar nesse jogo De idas e vindas Inclusive Com uma brincadeira Quase metalinguística Quando a gente descobre Que essa mulher Que está acompanhando ele Tem poderes mágicos E aí eles ficam falando De espada e feitiçaria Todo momento Que eles conseguem Num segundo arco O Conan Ele volta Ele quer voltar para o ocidente Mas para voltar Para esse ocidente Ele tem que passar pelo mar Pelo oceano E aí é mais ou menos Que uma one shot Onde ele precisa Enfrentar o oceano Que está querendo matar todo mundo Existe alguma coisa por trás disso Alguma força mística Por trás disso Que não fica muito claro O que que é Não dá nem para falar Que vai ser Mencionado na história seguinte A edição Número 300 Porque a edição Número 300 Ela tem Ela reúne Várias historinhas De vários autores Convidados Que são Bastante relevantes Bastante chatinhas Eu acho que uma das melhores São as duas primeiras Uma do Larry Hama Com o Paul Davidson Que vai mostrar Logo depois que ele sai Da Aquilonia Está ele matando Essas versões vikings No meio da neve E uma segunda história Que é mais para o lado Da comédia O Dan Slott Marcos Martins Marcos Martins O Monsal Vicente Que é o Conan bêbado Numa missão Que ele acaba se enfiando Tirando isso As outras histórias São bem fraquinhas Elas parecem Que apontam Para alguma coisa Que Não vai Sabe São fragmentos De Momentos do Conan Completamente Ou Nada coesos E Isso prejudica bastante Mas antes De ter essas Essas pequenas historinhas A gente tem essa edição Essa história Comemorativa Que vai avançar Na cronologia Do Conan Bem mais para frente Quando ele já está Junto com a Rainha da Costa Negra Numa aventura Dentro de um templo Num templo sagrado Perdido No meio da floresta Onde ele reencontra Esse sinal Que ele vê No céu Que está atacando ele No meio do oceano E no fim Ele é Bombardeado Com memórias do passado Do futuro Do presente Inclusive lutando Contra ele mesmo Do passado E ele mesmo Do futuro E Da mesma forma Que a gente tem Fragmentos Nas historinhas Seguintes De dez páginas Essa edição Número 25 Ela é completamente Fragmentada É como se o Jim Zuby Quisesse encerrar A sua passagem Pelo Conan Com essa revista Mas Que ela só ia acontecer Na edição Número 50 Não na edição Número 25 Então tinha muita coisa Para acontecer Colocando ela Agora Ela está Completamente solta Então Eu diria que O Jim Zuby Tem uma fase Uma das melhores Fases Do Conan Dessa nova fase Da Marvel Dessa retomada Do Conan Da Marvel Ela está aqui Com o Jim Zuby Porém Ela também Não tem O encerramento digno Vamos ver Como que vai ficar Agora com o Rei Conan Não lembro Quem que vai ser Quem que vai ser O autor E para fechar o vídeo Como eu disse O Conan A Batalha pela Coroa da Serpente Tem o Saladinho Ahmed Que é um autor Que eu não gosto dele Nas revistas Do Miles Morales Mas outras histórias Ele acaba Ele escreve Eu acho que ele escreve legal Os desenhos são do Luke Ross Acho que o mais Interessante São os desenhos E aqui Essa história A Batalha pela Coroa da Serpente Vocês estão vendo atrás Ele é O Mephisto Não é Viagem da cabeça de ninguém Igual Alguns seriados Costumam Fazer a gente pensar Mas Essa história Vai se passar no presente Vai se passar no presente Do universo Marvel Entre Aquelas Revistas Do Vingadores Vingadores Selvagens Que aparece o Conan Em busca Ele foi tirado Do seu tempo Está em busca Daquele Mago Que chama Kulangat E no meio disso Ele vai Fazer uma passagem Em Las Vegas Bem no momento Onde existe Aquele hotel infernal Que o Mephisto Está preso Depois da saga Da nação Que parece A torre onde vive O Sauron Enfim É uma história Em cinco partes Onde o Conan Vai conhecer o universo Marvel Ele primeiro se alia A uma ladra Bastante tecnológica Ela tem bastante conhecimento De tecnologia Embora ela não use armadura Nem coisa assim Ela vai Mais ou menos Fazer o papel De apresentação Do cenário Para o Conan E a apresentação Do Conan Para o leitor Fazer esse Esse meio termo Esse entreposto Uma personagem Que já existe No universo Marvel Ela simplesmente Foi resgatada E eles vão enfrentar O Mephisto Por meio De um outro personagem Que ele é Também Do universo Marvel Mas que não aparece É um vilão Categoria Z Que quase não aparece No meio disso Várias participações especiais Tipo A gente tem aqui A Gata Negra Depois tem O Aranha Escarlate Em determinado momento A gente encontra Com o Namor A gente encontra Com o Pantera Negra Inclusive De Las Vegas Ele vai para Wakanda Depois vai para Atlântida E aí volta para Las Velhas Tudo para mostrar É quase um guia turístico Do universo Marvel Para o Conan Que acabou de chegar No nosso tempo É Enfim Não é uma história Não é grande coisa Mas Eu acho que é um convite Para abraçar a Galiofagem Se você abraçar isso Você pode se divertir É uma história Assim Que eu achei Mais divertido Inclusive Do que o Vingadores Selvagens Que eu abandonei Completamente Não gostei Do primeiro arco E achei completamente Desproposital Conan Não funciona Na época contemporânea Embora isso já tenha sido Mostrado Antes até Desse Atual momento Marvel Mas ele volta A mostrar Volta a ressaltar Que não funciona No nosso tempo E enfim Pelo menos Essa aqui É como se fosse Aquele one shot O que aconteceria a ser E Ok É engraçadinha E é isso Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Do vídeo Curtam o vídeo Assinam o Chapéu do Presto No Facebook Me sigam no Instagram No roubo o Presto Ogar Onde eu falo sobre filmes e séries Todos os dias Com resenhas novas Tem também o podcast O Fortaleza Quântica Onde eu e amigos meus Principalmente o Rafael Do Multiverso 31 A gente fala sobre filmes Séries Quadrinhos Faz entrevistas com várias pessoas Faz listas também De melhores e piores Filmes e séries Enfim Procurem no Spotify No Courage E qualquer outro agregador de áudio Vocês vão se divertir Sempre tem várias recomendações É bem legal de gravar E é gostoso de escutar também Enfim Link da Amazon Qualquer compra Link da Amazon Ajuda muito o canal Essas revistas Vocês encontram pela Amazon E se comprar Indo por lá Me ajuda Mas Comentem Vocês estão lendo o Conan? Estava lendo a pena Para vocês Essas séries Meio soltas O Conan Mesmo Vingadores Selvagens Comentem Se vocês estão lendo ainda Vingadores Selvagens Que eu desencanei completamente E essas mensais do Conan E o que vocês esperam Para o novo Conan Para o Conan Rei Que deve chegar Quem sabe No meio do ano Enfim Eu vou ficando por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Compartilhe o vídeo Para mais pessoas conhecerem O Conan da Marvel O atual Conan da Marvel A gente se vê no próximo episódio Até mais E bom esconder